Temer o porquê, se eu estou guardado por quem nunca perdeu a talha, vem meu amor! Seu nome é Jeovagie, e as provê de novo, eu venho em ti. Haja o que houver, nem é o que vier, e as provê de novo, eu venho em ti. Eu não vivo não! Eu não vivo do que vejo, vivo do que creio, e as provê de novo, eu venho em ti. A tempestade, a tempestade do ar! A tempestade, e o vento forte, não vão roubar a minha fé, em ti meu Deus. A tempestade, e o vento forte, não vão roubar a minha fé, em ti meu Deus. A tempestade, não vão roubar a minha fé, em ti meu Deus. A tempestade, e o vento forte, não vão roubar a minha fé, em ti meu Deus. A tempestade, e o vento forte, não vão roubar a minha fé, em ti meu Deus. A tempestade, e o vento forte, não vão roubar a minha fé, em ti meu Deus. A tempestade, e o vento forte, não vão roubar a minha fé. Então, a tempestade, e o vento forte, não vão roubar a minha fé.